Lúcifer, Satanás ou Diabo? Qual nome você usa para falar da personificação do mal? Independente da sua escolha, você sabe que não vem coisa boa por aí apenas por ouvir um dos nomes. A questão é que, antes de se tornar o inimigo da humanidade, esse ser celestial foi criado por Deus como algo bom, assim como outros mensageiros do céu. Só que alguma coisa aconteceu nos primórdios da criação que fez Lúcifer se tornar o anjo caído, e os detalhes você confere nesse vídeo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube? Eu me chamo Ronan Santos e antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar o rolê. E comente aí, anjo caído, que vou dar um coraçãozinho fechado. Então é isso, bora pro vídeo! O mais curioso sobre a história de Lúcifer e os anjos caídos é que ela não está totalmente contada na Bíblia. Você não vai abrir o livro sagrado e encontrar detalhe por detalhe de como ele tentou enfrentar o Criador e se tornou Satanás depois de ser expulso do paraíso. Assim como acontece com os eventos de Apocalipse, a queda de Lúcifer é contada através das interpretações de estudiosos e especialistas no assunto, já que as passagens com as informações normalmente são escritas em linguagem figurada, com alegorias e também metáforas. É, tá bom! Com isso em mente, não há como começar a nossa história se não por Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e enquanto as trevas cobriam a face do abismo, a terra não tinha forma e era vazia, com o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Foi então que Deus deu sua famosa ordem, haja luz, e a luz se fez. Vendo que a luz era boa, Deus a separou das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro dia dos primórdios dos tempos, e foi logo depois desse momento que Lúcifer surgiu. E não só ele, meu amigo. Para serem seus mensageiros, Deus criou um grande número de seres celestiais, sem os corpos que costumamos ver em imagens artísticas, apenas em forma do que a gente poderia chamar de espíritos. Ao lado dos famosos Miguel e Gabriel, Lúcifer tomou forma antes mesmo da criação do restante do mundo. E naquela época, não há dúvidas de que ele era um ser do bem, assim como todo o resto feito pelo Criador. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom. Um pensamento que completa perfeitamente é o versículo 15 do capítulo 28 de Ezequiel, onde diz, você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Se entrarmos nos detalhes sobre o que exatamente era Lúcifer nesse momento, o que mais se encontra em pesquisas na internet é que ele era um querubim, um ser que se relacionava com a glorificação de Deus. Ainda em Ezequiel 28, que é muito usado como referência para a história do anjo caído, o versículo 14 faz uma referência crucial para a definição de Lúcifer. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. E mano, ao longo do livro sagrado, os querubins são descritos de formas cabulosas, animais, humanoides com asas, um misto entre humanos e animais. O fato é que Lúcifer se destacava em comparação aos outros mensageiros de Deus por conta da sua grande beleza e notória posição entre os seres celestiais. E foi aí que o cara perdeu a cabeça, tomado pelo seu orgulho e a ideia de ser melhor que Deus. Veja o que é dito no capítulo 14 de Isaías, versículo 13, 14 No final, sabemos que a busca por poder subiu tanto a cabeça de Lúcifer, que fez com que ele pensasse que era mais poderoso do que o próprio Deus. Não, você é burro cara, que loucura. Esse mesmo orgulho o levou a manipular outros seres celestiais para que ficassem do seu lado e o ajudassem no plano de derrotar o Todo-Poderoso. Falando assim, pode até parecer meio absurdo. Seres celestiais manipulados? Seria isso possível? Os detalhes de como exatamente aconteceu não são revelados, mas acredita-se que o discurso sedutor de Lúcifer era potente desde aquela época, o suficiente para fazer com que as outras criações tivessem certeza de que ele deveria estar no comando de tudo. Mais tarde, esses mesmos seres, normalmente lembrados como um terço dos anjos do paraíso, se tornariam conhecidos como os Anjos Caídos. Uma vez prontos, Lúcifer e seus aliados deram início a uma dura batalha nos céus. Só que Deus, é claro, já esperava por tudo. Mano, o Criador sabe tudo porque ele é o Senhor de tudo. Então, ele estava por dentro desse esquema do querubim do mal. E uma vez a par dos fatos futuros, estudiosos acreditam que Deus estaria disposto a perdoar Lúcifer, mas o caminho que ele havia trilhado não tinha mais volta. Assim que a chamada Revolução dos Anjos teve início, Lúcifer encontrou mais resistência no exército angelical do que ele imaginava, principalmente do arcanjo chamado Miguel. Sua ineficácia em derrotar o ser era tão grande que o querubim viu a necessidade de se transformar em um monstruoso dragão. Provavelmente, o mesmo descrito no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Um enorme monstro vermelho com sete cabeças e dez chifres. Complicou. No versículo 4, é dito que a cauda desse dragão arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na Terra. Um trecho que muitos especialistas relacionam com a ideia de que Lúcifer coagiu um terço dos anjos a lutar ao seu lado. Já no versículo 7, ainda em Apocalipse 12, é dito que uma guerra foi travada, com Miguel e seus anjos lutando contra o terrível dragão. Dizem que a pergunta quem é como Deus que aparece no escudo do arcanjo teria sido feita diretamente para Lúcifer durante a batalha. Mas a resposta, se é que teve uma, provavelmente se perdeu com o tempo. O ponto aqui é que a força do exército de Deus era tão superior que nem mesmo o próprio Criador precisou se envolver para que Lúcifer e seu exército fossem derrotados. Ainda em Apocalipse 12, o versículo 8 e 9, fala que o querubim e os seres que o apoiavam perderam seus lugares no céu e foram lançados à Terra. O grande dragão foi lançado fora. Ele é uma antiga serpente chamada Diabo ou Satanás e engana o mundo todo. Você lembra do Jardim do Éden, não é? No capítulo 3 de Gênesis, uma cobra enganava Eva para que ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acaba culminando na, digamos, linha do tempo em que a gente vive hoje. Para especialistas, o animal é uma transformação do próprio Diabo. Já para outros, Satanás apenas manipulou a serpente para que ela tapeasse Eva. Aproveita e já me diz aí nos comentários a sua interpretação sobre isso. A questão é que Satanás perdeu a batalha e caiu do céu como um relâmpago, como é dito em Lucas 10, versículo 18. Lúcifer, um dos mais belos seres celestiais, acabou perdendo tudo o que tinha por conta do seu orgulho. Durante milênios, o anjo caído dará um jeito de atormentar a humanidade, gerando batalhas a respeito do certo e errado dentro de cada ser humano até o fim dos tempos. Satanás pensa que conseguirá derrotar Deus quando os últimos dias chegarem, mas ele está destinado a perder. Em Apocalipse 20, versículo 10, é dito que o Diabo será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Pensa num lugarzinho quente, brother, sem falar das suas companhias marotas que vão estar por lá. Afinal de contas, já terão sendo lançadas a besta e o falso profeta, e todos serão atormentados dia e noite para todo o sempre. No meio disso tudo, existe o curioso detalhe de que o nome Lúcifer não aparece em traduções mais recentes e atualizadas do livro sagrado, e muito menos é colocado como um nome próprio. Como a palavra significa portador de luz, e também costuma ser relacionada com a expressão estrela da manhã, especialistas acreditam que a passagem de Isaías 14, versículo 12, fala justamente sobre o anjo caído. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Nesse caso, o personagem citado pode não ser Satanás. O engano teria sido causado por um erro de tradução. Enquanto as expressões têm a ver com o rei Nabucodonosor da Babilônia, a tal queda mencionada seria a respeito do declínio desse mesmo reinado. Mas mano, isso não tira o fato de que existe uma figura maligna solta no mundo. Uma que devemos ter muito cuidado. Afinal de contas, a Bíblia nos dá um conselho. Sejam sóbrios e vigíneos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que você tem a me dizer sobre a história de Lúcifer? Ele merecia ser perdoado? As decisões são reais ou não passam de uma invenção? A resposta eu deixo aí pra você. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manate X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.